Hoje é 18 de fevereiro de 2023, eu estou aqui na comunidade de Porteirinha, Minas Gerais, município de Bertioga, a minha terra natal, ou seja, a nossa terra natal. Eu estou aqui para mostrar para vocês a realidade da infância da criança da roça. Estou aqui ao lado do Ian, Ian Vitor. Oi Ian, tudo bom? Tudo jóia aqui. Bom, graças a Deus. Deixa eu te falar, quantos anos você tem? Tenho 13. 13 anos. Você estuda, Ian? Estudo sim. Ali ao lado seu está o? Juan. Ô Juan, quantos anos você tem? 12. Você estuda, Juan? Estudo. Qual série você está? Sexto. Sexto? Aí gente, aqui a prova, que a criança no campo tem uma infância saudável. Ele consegue estudar e trabalhar e aprender ao mesmo tempo. Está aqui o Ian com um carrinho de lenha de eucalipto para levar para a casa dele. Ou seja, é uma amostra da realidade, da vida, do que é a realidade do homem do campo. E outra, para frisar mais ainda, ele está aqui trazendo uma tradição, que Bertioga é conhecida nacionalmente como a capital do carro de boi. Como se diz, a tradição ainda canta. E a prova está aqui. Uma infância iniciada de dois jovens pititinhos, duas crianças pequenas, que estudam e conseguem trabalhar ao mesmo tempo. E também aqui, uma infância de dois bezerrinhos trazidos por eles, já adotando a vida madura da agricultura que é do homem do campo. Ian, como é o nome dos bezerros? Serena e Senado. Serena e Senado. Ian, você tem alguma paixão na sua vida? Tenho sim. Qual? É, montar em boi, que é o meu sonho. E me mexer com boiada, com carro de boi. Aí, está vendo, gente? Marida do campo mesmo. Marida do campo, está no sangue. E você? É, a gente está mexendo também com os boidinhos. Eu gosto de mexer com o boi, sim. Sim, montar em boi também. Meu sonho também é montar em boi. Aí, está vendo, gente? Todos eles têm um sonho. Em trabalhar na roça e ser um peão de rodeio. É isso. É bacana a gente ver isso. A gente tem que fortalecer isso e trazer isso na mente. Que são essas crianças aqui que são os futuros brasileiros. Que podem definir as nossas lutas. Definir os ideais deles em favor do povo. É isso. São crianças que trabalham e estudam e mostram a realidade. É isso que eu queria mostrar. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal. E dar um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais. E dar um joinha.